Claro que fazer um carinho, tem uma coisa legal que fala, pô, tô devendo Ou então você vai lá com um boquerete Piranha, faz o seguinte, corre logo pra dentro do banheiro Piranha, faz o seguinte, corre logo pra dentro do banheiro Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Diferente o que rolou e o que aconteceu entre nós Dentro do meu quarto do nada a puta ficou feroz Não perversa, vai boqueta, meleca, meu piro de iguais Dentro do meu quarto do nada a puta ficou feroz Não perversa, vai boqueta, meleca, meu piro de iguais Você não quer nada, mansinho, então se ficar só no mansinho vai ficar chato Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Moleque ruim Fala pra ela, seu zap Claro que fazer um carinho, tem hora que você não tá legal que você fala Pô, tô devendo Pira, faz o seguinte, corre logo pra dentro do banheiro Pira, faz o seguinte, corre logo pra dentro do banheiro Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Pira de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Pira de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Pira de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Pira de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Perverça vai, vou quieta, meleca, meu piro de iguais Vem junto meu quarto, tudo nada puta, fica virado Perverça vai, vou quieta, meleca, meu piro de iguais Você não quer nada, mansinho, então se ficar só no mansinho vai ficar chato Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borra o batom, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borro batão, deixa meu piro vermelho Fica de joelho, borro batão, deixa meu piro vermelho